Bom dia, daremos início à 27ª sessão pública ordinária de distribuição de processos de 2023. Passamos aos itens, item 1, processo 48500-0016-62-2022-14, proposta de alteração da resolução normativa 876-2020. Diretor Elvio. Item 2, processo 48500-0035-92-2023-10, homologação do custo variável unitário da UTE Juiz de Fora. Diretor Fernando. Item 3, processo 48500-003665-2023-65, recurso administrativo interposto pela Equatorial Goiás, distribuidora de energia SA, em face da resolução do Conselho Regulador nº 182 de 2023, emitida pela AGR. Diretor Fernando. O item 4 será distribuído por conexão ao processo 48500-006919-2022-16, sorteado ao diretor Ricardo Tili. É o processo 48500-007605-2022-31, recurso administrativo interposto pelo município de Ipaú, Mirim, em face de decisão da Arce. Diretor Ricardo Tili. Item 5, processo 48500-0064-62-2022-40, recurso administrativo interposto por Furnas, em face da autodifração 8 de 2023, lavrado pela SFE. Diretor Ricardo. Item 6, processo 48500-0029-45-2022-01, recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Maracanaú, geradora de energia SA, em face do despacho 1653-2023. Diretora Agnes. Item 7, processo 48500-005-218-2020-06, recurso administrativo interposto pela Abrade, em face do despacho 1456-2023. Diretor Fernando. Item 8, processo 48500-0026-37-2020-88, recurso administrativo interposto pela Sociedade de Ensino Superior da Paraíba SS Limitada, em face do despacho 2890-2020. Diretora Agnes. Item 9, processo 48500-0013-43-2022-09, recurso administrativo interposto pela EDP Espírito Santo, distribuição de energia SA, em face do despacho 1348-2022. Diretor Ricardo. Item 10, processo 48500-005-628-2021-20, recurso administrativo interposto pela CELP, em face do despacho 1397-2022. Diretora Agnes. Item 11, processo 48500-005-4-54-2022-86, recurso administrativo interposto pela Laticínios LE, limitada, em face do despacho 2666-2022. Diretora Elvio. Item 12, processo 48500-0066-659-2022-89, recurso administrativo interposto pela Laticínios Bonsabor Eireli, em face do despacho 2979-2022. Diretora Elvio. Item 13, processo 48500-00119-2022-91, recurso administrativo interposto pelo condomínio da quadra 1515, bloco B, em face do despacho 3025-2022. Diretora Elvio. Item 14, processo 48500-006263-2022-31, recurso administrativo interposto pela Frigo Steak e Alimentos Limitada, em face do despacho 3457-2022. Diretora Agnes. Item 15, processo 48500-0085-81-2022-37, recurso administrativo interposto pelo condomínio residencial Águas do Santinho, em face do despacho 381-2023. Diretora Agnes. Item 16, processo 48500-00457-2023-12, recurso administrativo interposto pela Fábrica de Rações, opção limitada, em face do despacho 703-2023. Diretora Ricardo. Item 17, processo 48500-007-84-2023-66, recurso administrativo interposto pelo município de Salvador, em face do despacho 827-2023. Diretora Ricardo. Diretora Agnes. Diretora Agnes. Diretora Agnes. Item 18, processo 48500-0011-72-2023-91, recurso administrativo interposto pelas Rações Nutrimilk, limitada, em face do despacho 897-2023. Diretora Agnes. O item 19 será distribuído por conexão ao processo 48500-00169-2023-50, sorteado ao diretor Ricardo. É o processo 48500-00169-2023-50, pedido de reconsideração interposto pela EDP Transmissão Goiás-SA, em face da resolução logatória 3.208-2023. Diretor Ricardo. O diretor Elvio não participará do sorteio do item 20, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. São os processos 48500-00877-2023-91 e o 6838-2022-16, pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas Transmissora, Lagos SP-SA e Paranaíba, Transmissora de Energia SA, em face da resolução homologatória 3.216-2023. Diretor Ricardo. O diretor Fernando não participará do sorteio do item 21, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. É o processo 48500-00280-2019-60, pedido de reconsideração interposto pela C3ET, em face da resolução autorizativa 14.757-2023. O diretor Ricardo. Os itens 22 e 23 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4º, inciso 1, da norma de organização anel número 18. O item 22 é o processo 48500-003636-2023-01, requerimento administrativo protocolado pela Powertec, com vistas ao reembolso do custo dos combustíveis da UTE Novo Aripuanã. Diretor Fernando. E o item 23 é o processo 48500-003599-2023-23, pedido de cautelar protocolado pela Powertec, com vistas a determinar que a C3CE proceda ao reembolso do custo dos combustíveis da usina termoelétrica Aripuanã. Diretor Fernando. O item 24 é o processo 48500-003666-2023-18, requerimento administrativo com pedido de cautelar protocolado pela PCH Jauru-SPE-SA. Diretor Agnes. Item 25 é o processo 48500-0015-85-2023-75, requerimento administrativo protocolado pelo ONS, com vistas a autorizar em caráter excepcional a doação de equipamentos inservíveis de informática. Diretor Ricardo. Item 26 é o processo 48500-006700-2021, análise da manifestação ao termo de intimação 2 de 2023, emitido pela SFT. Diretor Agnes. Diretor Agnes. Item 27 é o processo 48500-003630-2023-26, declaração de utilidade pública em favor da CPFL Paulista. Diretora Agnes. Item 28 é o processo 48500-003585-2023-18, declaração de utilidade pública em favor da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia SA. Diretor Fernando. Item 29 é o processo 48500-003644-2023-40, declaração de utilidade pública em favor da Ventos de Santa Carolina, Energias Renováveis Limitada. Diretor Fernando. Item 30 é o processo 48500-003643-2023-03, declaração de utilidade pública em favor da Enel Distribuição Rio. Diretor Ricardo. Item 31, processo 48500-003659-2023-16, declaração de utilidade pública em favor da EDF-8, transmissora SA. Diretora Agnes. Item 32, processo 48500-0036-04-2023-06, declaração de utilidade pública em favor da COSERN. Diretor Ricardo. Item 33, processo 48500-007283-2022-20, alteração a pedido da Resolução Autorizativa 13.184-2022. Diretor Elvio. Em relação ao item 34, processo 48500-002491-2027-1, será distribuído ao diretor relator sorteado anteriormente, diretor Ricardo, tendo em vista o artigo 8º da norma de organização Anel nº 18. É o requerimento administrativo protocolado pelas empresas Mantiqueira, transmissora de energia SA e Argo 9, transmissão de energia SA, em fase do despacho 1977-2023. Diretor Ricardo. Já o item 35, processo 48500-00715-2022-71, será distribuído à diretora relatora sorteada anteriormente, diretora Agnes, tendo em vista o artigo 8º da norma de organização Anel nº 18. É o requerimento administrativo interposto pela Linhas de Taubaté, transmissora de energia SA, em fase da Resolução Homologatória 3027-2023. Diretora Agnes. Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados para os respectivos diretores e relatores para a deliberação em reunião pública. Muito obrigado e um bom dia.